Hum, nesta noite vai ter uma festa com centenas de pessoas Hoje às sete e meia Assinado pelo presidente Bolsonaro Não, eu tenho que ir nessa festa, mano Eu tenho que ir nessa festa, velho Eu tenho que ir, mano Ei, gente, vai ter uma festa Hoje às sete e meia Sete e meia da noite, vai Vamos lá, gente, vai ter centenas de pessoas E o local da festa aqui no parque Hum, legal Eu tenho que ir nessa festa, mano Vamos lá nessa festa, mano Enquanto isso eu vou estar pegando umas madeiras aqui, velho Pegar umas madeiras Né, mano Hum, legal Bem, vamos lá então, né, gente Vamos lá, velho Vamos lá, então Vou quebrar essas madeiras Aê, mano Vou pegar aqui, mano Aí, ó, vamos pegar a madeira As madeiras Uh, vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos se animar, mano Hoje vai ter festa, velho Hoje é noite, mano Hoje vai estar show Bem, enquanto Enquanto não acontece a festa Eu vou brincar aqui no parque Aê, ó Aê, mano Meu Deus Ai, 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 ai Bem, vamos Vamos lá pra cima Vamos, vamos, vamos Lá pra cima, mano Vamos lá pra cima Ai Ai Meu Deus do céu, velho Vamos lá pra cima, então Vamos lá pra cima, mano Não pula, pula Não pula, pula E hoje vai estar uma festa Hoje é noite Nossa, grana, quer viver Yabadabadu Ai, meu Deus do céu, velho Eu errei o O meu Yabadabadu Meu Deus do céu Eu errei o meu Yabadabadu Bem, mas ok, né, mano Vamos Vamos recuperar meus itens É, gente Tão sabendo da novidade? Hoje Hoje a noite vai ter uma festa Às sete e meia da noite É, rapaz Vamos comemorar, mano É a festa do bicho É, mano A festa da batata Aê, velho Aê, mano A festa da batata Né Assinado pelo presidente Bolsonaro Bem É, vamos lá então, né, mano Brincar nesse parque, né, velho Vou brincar nesse parque É aqui que vai acontecer, mano Se chegar Se eu chegar primeiro Vai ser legal Não vou perder nada Eu não vou perder nada Nada que tá acontecendo Se eu chegar primeiro Né Então vamos lá pra cima Pra cima Aê Aê, mano Aê Acho que é É, vamos lá, mano E a batata Aê Pega, pega, pega Pega os itens Pega os itens Aê, mano Pega os itens 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 Eu vou falar Eu vou falar Pra esses villagers Né Vamos falar Pros villagers Ei Ei, amigo Sabe que tá Sabe que tá Vai acontecer Uma festa Essa noite É É, mano É É É as sete e meia Da noite Nossa, legal Eu tenho que tá Nessa festa Bem, eu acho que Vamos Vamos lá então, né, mano Aê, velho Vamos Lá Ei Olá É se você ficou sabendo Uma novidade Qual novidade Eu não tô sabendo, não Vai ter uma festa Que é Às sete e meia da noite Oh, legal Eu tenho que tá Nessa festa Valeu Valeu por estar Nessa festa Tem que avisar Todo mundo, né, mano Que Que eu tenho que Compartilhar Com as pessoas Né, mano Tem que compartilhar Com as pessoas Que negócio, mano Que que não é só Pra mim, não, mano Esse também Tem que tá Vamos lá, mano Se isso Não pode perder Ei, gente Ei Olá Tá sabendo Uma novidade Que novidade Vai ter um Vai ter uma festa Essa noite Bem Ok Eu tenho que ter Nessa festa Bem, vamos lá, gente Gente, tá sabendo Uma novidade Vai ter uma festa Essa noite Legal Bem, já falei Pra todo mundo Então, né A gente Vai ter que Né Esperar Vamos colher Esse aqui Primeiro Isso aqui, ó Tá colhendo Isso aqui, mano Pega isso aqui E cole Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá, mano Cadê o ânimo Tem que ter ânimo Tem que ter ânimo É, hoje Ele tá certo Tem que ter ânimo Bem Vamos pegar Esse estrigo aqui, mano Vamos pegar Esse estrigo Aqui, né Bem, mano Vamos lá Tem que ter o ânimo Aê, mano Aê Aê Vamos lá É, vamos lá, mano Né Vamos lá, então, né, mano Por que essa festa não começa, mano Olha onde Tá O sol tá Se pôno A gente A gente É quatro horas da tarde Quatro horas da tarde Cês tem que tá nessa festa, mano Que Aê Que o bagulho é louco, né, mano Tem que tá nessa festa Que É Assinar pelo presidente Né, mano Vamos lá Né Né, gente Vamos lá, então Aê Vamos lá Pega, pega, pega Aê Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega o trigo Pega o trigo Vai, vai, vai Isso, isso, isso Nossa, mano Aí Aí sim Vamos pegar Pega a beterra Pega, 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 pega Pega Isso, vai, 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 vai Vem Aê, mano Aê Aê Bem, eu acho que eu convidei todo mundo Peraí que eu tenho que ir lá Hum Eu tenho que ir pegar meu celular e convidar, mano Meus amigos Né, vamos lá, mano Vamos lá, gente Pegar o celular e coisa Fala com eles Né, mano Legal Legal, eles estão indo Nossa Eles estão indo Ai, que legal, mano Vamos lá Vamos lá então, né, mano E, né Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aê Olha isso, mano Olha isso, mano Só tá se empurrando É Legal, velho Vamos esperar, mano Né, velho Vamos esperar um pouco, né Então Enquanto isso Eu vou brincando aqui Até essas pessoas chegarem Né Vou brincar nesse barco Nesse Nesse escorregador primeiro Né, vamos brincar, mano Vamos brincar Enquanto não tá acontecendo nada Né Ai Aê Aê, mano Embarque Embarque, embarque Ih Ih Isso aí, mano Ih, que legal Muito legal Uhul É, rapaz Isso aí, velho Isso aí, mano Isso aí, velho Isso aí, galera Ô, galera Vamos lá, mano Vamos lá, gente Olha Tá chegando Tá chegando Tá chegando Nossa, velho Acabei de ver lá no jornal E o presidente mudou o horário Da festa, mano É agora, velho Começou a festa Vamos lá, gente Vamos lá, mano Vamos lá Olha só Olha isso, mano Vamos lá, gente Vamos lá, mano Vamos brincar nesse brinquedo Primeiro Vai, vai, vai Espada dozinho Aí, mano Vai, vai, vai Vai, mano Vai Aí Embarca 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 Aí Aí, mano Aí Uhul Isso aqui é legal demais Mais Tchau 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 Tchau